O Deus que não pode deixar, essa luta me matar, tem que ser me voltar. O Deus que não pode deixar, essa luta me matar, tem que ser me voltar. O choro de uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro de uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro de uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio.